Eu vou te dar uma sugestão, Raquel. Foca o teu entendimento no Bitcoin. Aprenda o Bitcoin. Depois você... Porque naturalmente vai vir o restante. Sim. Mas não se encante com tudo agora. Agora não é o momento da gente se encantar com tudo ao mesmo tempo. Porque daí chegou em 2019, dois anos depois, eu descobri que se eu tivesse somente comprado Bitcoin e guardado Bitcoin na carteira, ao invés de tentar fazer trade pro meu perfil, tá? Não sou contra trade. Eu só acho que sou contra trade. Eu gosto de provocar, tá? Mas eu não sou contra contra trade, não. Eu tentei comprar na baixa e vender na alta pra comprar mais depois Bitcoin, sabe? Sair aqui pra entrar ali e vai dar tudo certo. Tudo errado. Por mais que eu segui um monte de gente, eu não acertei esses fundos e topos e acabei perdendo. Entrei em pirâmide sem saber que era pirâmide. Tentei comprar o próximo Bitcoin em moedas promissoríssimas o tempo todo. E no final das contas, eu vi que 50% do que eu tinha, tinha sido diluído e perdido. Então, eu caí em golpe. Tentei um monte de coisa. Comprei robô de trade, comprei grupo de sinais, eu fiz um monte de coisa na época. E naquele período, pra mim, eu descobri que não era meu perfil. Porque tem isso, né? Todo mundo que conhece o mundo cripto acha que vai ser trade, é o negócio dele, vai tudo dar certo e esquece que pra você é uma... Trader é uma profissão que precisa estudar e precisa ver se é pra você também. Nem todo mundo vai ser piloto de avião, nem todo mundo vai ser, sei lá, dentista. Teve um estudo da... Eu não sei se foi da Bovespa ou da Nasdaq, que eles pegaram a informação de milhares de corretoras. Isso foi mundial. Pegou a informação de milhares de corretoras e fizeram um gráfico de todas as transações que eram compradas e vendidas no mesmo dia. Só 5% tinham lucro com isso. E desses 5%, só 1% tinham lucros expressivos. Olha só. Que compensava tudo aquilo. Que compensava tudo aquilo. 95% perdia dinheiro nos day trades. Mas não é o que aparece nas redes sociais, gente. Não é o que aparece nas propagandas. O que aparece nas propagandas é o pessoal expondo dinheiro, saldo, olha quanto eu ganhei hoje, vou comprar cafezinho com lucro do trade. Essas coisas dão uma falsa ilusão de que é um mundo que é fácil, não é, e de que tá todo mundo ganhando dinheiro. E ao contrário, é o que tu falou, 95% das pessoas tão perdendo dinheiro. Eu tenho estudos de 99% perde. Mas assim, é um estudo da FGV aqui do Brasil. No Brasil, tem esse estudo até, eu não tenho ele atualizado, mas parece que 99% dos trades naquele período de estudo, eu vou falar bobagem, não lembro se era 3 meses ou 3 anos o estudo, acho que era 3 meses. Só acaba perdendo. E trade é um jogo de, como o pessoal fala, de soma zero. Não entra, pra alguém ganhar, alguém tem que perder, obrigatoriamente. Então no trade você tem esse papel, diferente de quando você aplica num ativo que você acredita que tenha futuro e você tá acumulando patrimônio nele. Então é completamente diferente, é outra cabeça, é completamente diferente. E eu em 2019 cheguei à conclusão de que eu tinha perdido metade do meu patrimônio pelo simples fato de eu não ter, e eu vejo isso como um investimento em aprendizado, não se culpem por isso, também não vou me culpar, mas eu fiquei, assim, pô, se eu tivesse simplesmente comprado Bitcoin, eu teria o dobro do que eu tenho hoje e com a valorização que começou, que já tava iniciando em 2019, eu estaria com muito mais. Então, o que que eu fiz ali? Eu fiz pra mim uma planilha, pedi ajuda até a uns amigos pra me ajudarem na parte do Excel, que na época eu não entendia nada. Eu falei, eu quero, eu montei a planilha como eu queria e eu pedi algumas fórmulas ali pro pessoal me ajudar, eu quero que faça isso. Daí o Enesto, meu amigo, o Jefferson da Crypto BR, que também é amigo meu, já me ajudou, me ajudaram a botar algumas fórmulas certinhas ali e a planilha ficou funcional e depois eu aprendi ao longo do tempo. Mas qual que era o objetivo? Eu queria saber, eu te falava, a partir de agora eu vou depositar ou vou fazer um aporte todo dia, todo mês, num dia do mês e vai ser um valor fixo que vai ser uma simulação que eu vou fazer todo mês. Não quer dizer que sejam todos os meus aportes ou toda a minha carteira, mas eu quero saber o que que vai acontecer se eu fizer isso. Se eu pegar todos os meses e depositar 100 reais em Bitcoin no dia 10, simplesmente vai ser... E aí isso foi a planilha do arrependimento lá? Ah não, essa foi, essa é o projeto Road BTC100, que ele começa dia 10 de outubro de 2019. Então todo dia 10 eu faço uma simulação de 100 reais com a cotação do dia, eu compro ali, aquilo lá e coloco separadinho ali. E aí eu fiz essa planilha e começou a ficar legal, começou a ficar interessante, eu falei, olha, eu não tenho prazo para ela, ela vai ficar eterna porque eu não estou olhando o Bitcoin mais como um ativo que eu tenho um plano de venda. O meu objetivo com o Bitcoin hoje é usá-lo, eu quero usar o Bitcoin, eu não quero vender ele e transformar em reais nem em dólar, eu quero utilizar o Bitcoin. Talvez o mercado não esteja pronto para isso, eu não consigo... Para muita gente pode parecer assim, o que que esse cara está falando, né? Mas, cara, há dois anos atrás o Ethereum não existia, entendeu? O Ethereum hoje já tem institucionais enormes, o próprio Bitcoin, cara, cresceu muito nos últimos dois anos, então eu acho que é questão de tempo. A pessoa fala, tá, mas quando é que você vai, como é que fala, quando é que você vai realizar lucro? Daí eu falei, o que que é realizar lucro? Falar, transformar em dinheiro. Para mim, Bitcoin já é o dinheiro, é ele que é o dinheiro. Eu vou pegar algo que eu batalhei para conseguir e vou transformar num outro ativo que eu não confio, que é qualquer ativo que a gente está já falando, é só olhar os índices de inflação em qualquer moeda, você já vai entender o que eu estou falando, e o Bitcoin, a inflação dele é programada, então a gente já tem, já sabe onde que ela vai chegar em termos de Bitcoins emitidos, então seguro, descentralizado, impossível de ser confiscado ou ser censurado, ele é um ativo horizontal, ou seja, ele não se importa, ele é como a internet. Eu acho que não existe essa informação real, assim, em números, mas imagina nesses 13 anos, 13 anos, quantas vezes já tentaram hackear o Bitcoin, imagina só. Eu vou chutar que isso deve estar acontecendo todo minuto, até hoje. Ah, deve estar. Porque cara, a hora que alguém conseguir fazer uma dupla emissão lá, por exemplo, o cara está bilionário em algumas horas, então imagina, e não consegue. O Bitcoin é tão interessante que ele, quanto mais ele recebe ataque, mais forte ele fica, e isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Olha que legal. Olha legal, e o Marco já... Olha o Marco, que legal, que legal, que feliz. O objetivo dela é ser simples, daí voltando lá a planilha propriamente dita, o objetivo dela era ser simples, qual que era o ponto? O ponto é, se eu fizer um aporte todos os meses, todo dia 10, eu vou tirar as variáveis, eu vou tirar qual dia que vai ser, eu vou tirar a variável de qual que é o valor que eu vou colocar, vou manter eles estáticos, e a gente vai ter qual variável ali, basicamente, é a cotação do dia, que eu também não vou me incomodar. Tem alguns motivos para isso, tá, Michel? O primeiro deles é o seguinte, eu sou um cara que se eu não tiver uma rotina muito bem estabelecida, eu vou ficar inseguro se aquele é o melhor momento. Se tiver que pensar, né? Se eu tiver que pensar. Então assim, eu estou lá com, eu vou usar os 100 reais sempre como padrão, mas vamos lá, 100, mil, mil reais na mão, qualquer valor que você quiser. Você está lá com mil reais na mão que caiu do céu, putz, esse aqui eu preciso, eu vou comprar Bitcoin. Aí você vai lá, olha a cotação, olha o gráfico, falando caro, acho que está caro. Ontem estava mais caro, ontem estava mais barato. Qualquer uma dessas duas informações já te influenciam. Assiste algumas coisas pela net, daí você fala, cara, eu acho que amanhã ele vai cair, vou comprar mais. Ou ele cai de novo, daí a pessoa, não, agora não, caiu demais. Aí o cara não quer comprar. E se cair mais? Então assim, quando você define uma data, um dia específico para fazer isso, você não vai mais se preocupar com esse tipo de coisa, porque isso dentro da tua cabeça já é um problema menos. Você vai comprar, dia 10, qualquer dia, o dia que vocês quiserem. Dia 10 é o dia do projeto, mas pode ser qualquer dia. Dia 10 é o dia de comprar Bitcoin e eu vou comprar. A questão é que horas eu vou comprar dentro do dia, mas não pode passar daquele dia, porque se você deixar para amanhã, você vai deixar para depois de amanhã. E depois de amanhã não vai ser um bom dia de novo, você vai querer para outra hora. E aí você vai olhar para trás e ele subiu demais. Vai falar, não, vou esperar cair. Aí não cai mais. Então assim, eu já passei por tudo isso aí. O objetivo é simplificar na cabeça. O cara que está pensando em Bitcoin a longo prazo, essas diferenças de dias ou horas são irrelevantes. Irrelevantes. São irrelevantes. e a planilha do arrependimento mostra isso. Eu falei isso esses dias. A pessoa falou, cara, o Bitcoin está em... Eu fiz uma compra dele em 38 ou 40, não lembro. Eu falei aqui na live, o cara falou, mas e chegar a 36, 33, que era um topo, um fundo, né? Que eu acredito que o próximo fundo é 28. Aí eu falei, cara, eu vejo claramente o Bitcoin ali daqui 4 ou 5 anos batendo 1 milhão. esses 2 mil de agora não faz diferença nenhuma, entendeu? 1 milhão e 2, 1 milhão e... ou 998 não vai fazer diferença nenhuma lá na frente. 1 milhão e 2, 1 milhão e 10 não vai fazer diferença. Sim. Não vai fazer. 10 mil dólares para cima e para baixo, você vai ver que daqui a alguns anos, eu não sei se é daqui a 5, 10 ou 20 anos, mas assim, se você está aguardando para o futuro, então tem algumas coisas que tem que entrar na cabeça que eu vejo das pessoas. Olha só, se tu for pensar, eu vou comprar Bitcoin agora porque eu tenho um compromisso daqui a 6 meses com esse dinheiro, pode parar, para. Não é esse dinheiro que você vai usar para o Bitcoin. O dinheiro que você vai usar para o Bitcoin é o dinheiro que você vai guardar para o teu futuro. É o ativo mais escasso do mundo. É a coisa mais rara que vai existir no futuro. Então quem pôs a mão nele agora e vende porque ele caiu um pouquinho ou muito, tanto faz, você vai... Fala isso para os teus netos depois. Poxa, eu vendi o Bitcoin a 30 mil dólares porque eu fiquei com medo que fosse cair mais. Aí não consegui mais comprar. Estou chutando aqui, tá? Pelo amor de Deus, daí os caras vão te esganar. Como assim tu fez isso? Sim. Então assim, se a tua cabeça está lá na frente, fica muito mais fácil de você não se deixar afetar por isso. E a planilha, o objetivo é você seguir teu plano. A minha compra é dia 10. Se me faz mal olhar o gráfico, eu não estou falando para pessoas que gostam de fazer isso e estão aprendendo e querem ser traders e tudo mais. Estou falando para pessoas assim, eu enxerguei Bitcoin, estou entrando no mercado, de cripto, acho que ele tem um potencial para o futuro, quero começar. Então começa com o hold. Depois você vai aprendendo as outras coisas e vai mexendo. Mas começa com o projeto porque você vai começar a acumular e você vai enxergar aquele teu valor. Os teus satoshis aumentando, não estou falando em reais, estou falando satoshis, aquelas frações do Bitcoin que você vai vendo eles aumentando ao longo do tempo e você vai dar valor para isso no futuro. Então você tem que meio que esquecer, não se preocupar com as oscilações do momento. E é difícil, porque nós nesse momento estamos passando por uma correção de mais de 50%. Mas a gente já passou por isso há um tempo atrás. Eu já peguei de 80%, quase. Sim.